A gente fala agora sobre uma campanha de combate à agressão infantil. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio agora a Isabela Eugênia, ela é da assistente social, ela é assistente social, e a Milena Cristi, é psicóloga, elas são do CREAS, e vão conversar com a gente agora um pouquinho sobre esse trabalho. Meninas, bom dia e sejam bem-vindas. Obrigada, Ana, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Ana, bom dia a todos, obrigada. Vamos falar um pouquinho desse trabalho, vocês estão com uma campanha, e a segunda-feira, inclusive, vai acontecer uma ação aqui em Três Lagoas. Fala pra gente um pouquinho desse trabalho de vocês, dessa campanha. Exatamente, né, essa campanha foi instituída pela ONU, né, em 4 de junho de 1982, visando combater as agressões físicas contra as crianças e os adolescentes, não só as físicas, mas agressões de forma geral, e vai ser feita uma mobilização na feira, na segunda-feira, no dia 5 de junho, às 18h. É, vindo junto com a ideia, né, de combate também a essas agressões. Existem muitos casos de agressões aí contra as crianças, agressões infantil em Três Lagoas? Sim, dentro do público, né, que nós atendemos ali no CREAS, a violência física contra criança e adolescente, ela está classificada como a terceira que mais acontece aqui no nosso município. foi registrado, do ano de 2022 até agora, nesse primeiro trimestre, aproximadamente 50 casos, Ana. 50 casos. E geralmente esses casos acontecem por quê? Se é o pai ou é a mãe que agrede o filho, qual tipo de agressão infantil acontece? Sim, dentro dessa estatística também, né, a gente consegue observar que a maioria acontece, a criança é agredida pela mãe, pelo fato de não viver mais com essa mãe, né, passar mais tempo com essa mãe e também pelo pai. Então a gente consegue aí observar que essa violência acontece mais intra, intrafamiliar. Dentro de casa mesmo. Isso. E como que esses casos chegam até o CREAS? Geralmente através, né, do encaminhamento do poder público, né, também assim, do conselho tutelar, né, temos aí também as delegacias de polícia que nos fazem esses encaminhamentos e também pelo DISC-100. O DISC-100 vem aí como um meio importante para a realização de denúncia e para o encaminhamento até nós. E é importante a gente estar falando sobre isso porque às vezes os pais falam, ah, eu não posso educar meu filho. Educar não é agredir o filho, né, existe uma diferença de você dar um sermão para o seu filho, aquele puxãozinho de orelha, uma palmadinha de leve, totalmente diferente de agressão que é o que vocês estão combatendo, né, que estão, essa campanha visa combater, né. Exatamente, né, infelizmente, né, a violência física vem aí desde as civilizações antigas, né, que foi algo naturalizado pela sociedade como uma forma, como você disse, de educar e não é isso que acontece. Porque a criança e o adolescente passam a ter medo, né, desse adulto aí que tem essa, estabelece essa relação de poder ao invés de estabelecer uma relação de respeito. Então é isso que vai atrapalhar essa relação aí intrafamiliar, né, então a criança tem medo e não respeito por esse adulto que passa a agredi-la. Exato, porque a gente vê muito, ah, mas eu vou educar meu filho, dou uma chinelada, dou uma sentada, deixa marcas na criança. E aí não é uma educação, isso já se torna uma agressão, né. Exatamente. E a gente sabe que essas marcas, né, Ana, como você referiu, não são apenas marcas no corpo físico, são marcas que deixam ali traumas, que trazem consequências para a vida dessa criança, para o desenvolvimento. Então, compromete, né, a questão emocional, a parte cognitiva, a criança apresenta, né, alguns comportamentos, a desenvolvimento escolar vai lá embaixo. Então, assim, são várias consequências, né, que essa agressão, ela traz para a vida dessa criança e compromete a sua vida adulta, né, porque a gente, dentro dos nossos atendimentos, a gente consegue observar isso também, né, que aquela criança que sofre essa agressão, ela vai se tornar um adulto que vai agredir. Fica revoltada, né. Exatamente. E a gente sabe que isso vai produzir o quê? A criança, às vezes o pai fala, não, mas eu, é uma questão cultural, como a Milena falou. O pai pode dizer assim, ah, mas eu apanhei a vida inteira, né, e me transformei na pessoa que eu sou hoje. Mas hoje nós temos essa fala, essa conversa, por isso nós estamos aqui, para trazer essa reflexão, porque nós, enquanto adultos, temos que proteger as nossas crianças, né, e não expor as crianças a essas violências, mas sim proteger, porque como a gente sabe também, isso está na Constituição, isso é lei, isso é algo que nós temos o dever de cumprir, né, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto poder público, nós temos que fazer isso, proteger as nossas crianças. E quais são os atendimentos que o CREA oferece para essas crianças vítimas de agressão? Né, geralmente nós realizamos o atendimento interdisciplinar, né, que a equipe é composta pela assistente social, pela psicóloga, né, nós fazemos esse acolhimento para a família, e depois, né, é feito um atendimento psicológico para essas crianças e para esses adolescentes que são as vítimas dessas agressões. Exato, e na segunda-feira, então, na Feira Central, vocês vão estar com uma ação, a ação de um dia. Isso, essa ação vai acontecer a partir das 18, está programado, né, a partir das 18 até 21 horas. Eu vou dar até um spoiler, porque, né, vocês comentaram sobre as marcas, né, que deixam, é, nas crianças e nos adolescentes. E nessa ação, é, vai ser assim, dito, né, vai ser feita uma mobilização, inclusive, sobre essas marcas, porque nós temos que deixar marcas boas, né, na... Que vai trazer alegria. Infância. Exatamente. Isso, né, como símbolo de alegria e como símbolo de felicidade, que são as marcas necessárias para essas crianças, para esses adolescentes aí serem adultos, né, felizes. Pois é, que é isso que a gente sempre fala, da importância de se conversar com os filhos, de ter um relacionamento saudável, que é muito comum, que é o que você disse, no passado, as pessoas falam, ah, mas eu cresci assim, por isso que eu sou uma pessoa do bem, meu pai me batia, minha mãe me batia, e é, não, não é assim, as coisas mudaram, né, ou é outra mentalidade, é outro tipo, às vezes essas pessoas cresceram revoltadas também. Então, tem toda uma maneira para se educar, né? O diálogo é o melhor caminho, e nós sabemos que essa tarefa de educar não é uma tarefa muito simples, mas é algo que traz um resultado excelente, né, essa questão do diálogo, de você conversar com o seu filho, explicar o porquê, por que que tá errado, por que que errou, o que que você precisa fazer, então, esse é o caminho. Ter paciência, né? Ter paciência. Vocês trabalham com os pais também, quando essas crianças que são vítimas? Sim. Lá no CREAS também é realizado grupos, né? Então, nós fazemos grupos com famílias, então, assim, é um trabalho orientativo, de apoio, né? Reflexão. Reflexivo. A gente encontra aquela vulnerabilidade naquela família, aquela demanda, então, em cima daquela demanda, a gente vai trazer temáticas para trabalhar com aquela família, para que ela reflita, para reconsiderar, né? E qual que é o perfil das crianças, das famílias que chegam até o CREAS, até vocês? É, eu não entendi isso aí. O perfil, geralmente, é o tipo de classe, as classes mais vulneráveis, enfim, os pais acabam agredindo seus filhos, ou não tem uma classe social? É, a maioria que nós atendemos é de classe social, de média para baixo. Geralmente, o pessoal tem que saber lidar um pouco mais com os filhos, né? Mas sabe por que também, Ana? Eu vejo que é um assunto, não é fácil de ser tratado, né? É um assunto bem delicado de se falar e que, às vezes, as pessoas, elas não conseguem expor isso. Às vezes, a criança não consegue trazer essa situação que está acontecendo. Às vezes, outro adulto que convive ali naquele meio não consegue trazer, não vê isso como algo que precisa ser trabalhado, que precisa, sim, haver uma postura diferente, né? E, às vezes, essas crianças que nós atendemos, como que chega até nós essas denúncias? Às vezes, na escola, alguém observa, às vezes, a criança está com alguma marca. Então, isso acontece através da denúncia que chega para nós e aí a gente trabalha essa família. Isso que é importante, a escola também. A escola está sempre atenta, os professores, os profissionais. Às vezes, os filhos não têm coragem de fazer a denúncia em casa, seja qual o de agressão, ou violência sexual. E a gente sabe que, através da escola, isso tem chegado a esses órgãos competentes, o conselho tutelar, né? Exatamente. E é importante lembrar também, Ana, porque muitas vezes a violência física, ela está atrelada a outros tipos de violência, né? Sim, sim. Inclusive a psicológica, né? Então, muitas vezes, essa agressão é realizada e a criança não apresenta marcas. Mas essa criança está sofrendo tanto agressão física, está sofrendo violência psicológica, está sofrendo ali uma humilhação, um constrangimento. Então, está sempre atrelado, muitas vezes, por outras violências. É importante ficar atento a isso, né? Sim. Quem quiser saber mais um pouquinho do trabalho de vocês, quem tem alguma denúncia, alguém sabe que a criança está sendo vítima de agressão física, como que elas fazem? Qual que é o contato de vocês? Olha, como a Milena também já citou, existe um canal chamado Disque 100, é um canal onde você realiza a denúncia, é de forma anônima, tá? Mas é importante, né, trazer as informações necessárias para que essa denúncia chegue até nós, chega também no Conselho Tutelar, chega também na Delegacia e também essa denúncia pode ser realizada no Conselho Tutelar. Nós estamos localizados ali na José Amilcar Congro Bastos, no número 235, fica próximo ao campinho de futebol ali do bairro Santo André. Lá também é uma porta de entrada para que essa denúncia seja feita. Horário comercial, funcionamento? Nós trabalhamos das 7h até as 5h. No teste é para almoço? Não, não fechamos para o horário de almoço. Que bom. Nós trabalhamos até as 5h, isso. E na segunda-feira, quem quiser participar dessa ação também, é na Feira Central. Isso, Ana, que a população participe dessa mobilização aí do combate à violência física contra as crianças e adolescentes lá na feira, a partir das 18h. A gente vai dar uma coisa lá. A gente vai dar uma coisa samurai. É uma coisa lá.